Peraí, peraí, peraí que eu tava pedindo informação aqui, mas tem um pessoal dos namorados aqui, eles tão brigando. Vocês, vocês não... Fala galera, beleza? Galera querida do canal Levi Cavallini, ó, vídeo novo no canal hoje. E hoje tem uma pegadinha muito legal, galera, ó, que eu gravei com um parceiraço aí, um amigão nosso do YouTube, o Rafinha Souza, beleza? Do canal Cheipado na Zoeira, tá bom? E o câmera que fez essa pegadinha pra gente é o Rafa Rabisco, que também tem o canal dele. Então é o seguinte, galera, ó, eu vou deixar aqui na descrição os dois canais, tá bom? O Cheipado na Zoeira, do Rafinha Souza, e o canal do Rafa Rabisco. Rafa com PH, beleza? Essa brincadeira tá muito jóia, foi bem bacana, foi bem gostosa gravar com eles. E não esquecendo de vocês de compartilhar nosso vídeo, de se inscrever no canal, comentar, dar like, que o canal tá subindo. Segue aqui, ó, Levi Cavallini no Instagram, lá tem foto, vídeo pra você dar as suas ideias, e aqui no nosso canal também. Pegadinha nova, vamos lá ver? Vamos, então vamos, fui! Ô, grande, uma informação, o Terminal Vila Carrão passa onde, aqui perto? Terminal Vila Carrão, do outro lado da rua. Ó, o azul ou o verde? Os dois, o verde e o azul. Então, porque falaram que era o da rua de cima? Não, dá pra falar. Você vai pro Terminal? É, porque ele voltando não dá? Não, pro Terminal você tem que pegar ele pra lá, ele vai passar naquele ponto lá perto do... Então eu pego ali, eu pego... Desculpa atrapalhar o namoro do casalzinho aí, onde fica a praça, Sampaio, Vidal? Praça? Sampaio, Vidal, você pega o ônibus aqui, que ele vai passar lá. Ele passa, ele vai passar lá? Passa naquele ponto ali. Tá, desculpa, eu vi. Qualquer um dos dois, ou o Jassanão ou o Conceição, os dois vai passar lá. Desculpa atrapalhar, esse daí vai lá. Percebi que vocês estavam meio no namoro, no romance. Não, 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 não. Ah, vocês... Peraí, desculpa, vocês não estavam juntos? Ah, tá aí, tá fazendo uma informação também. Ah, desculpa, eu achei que vocês estavam juntos, cara, não é não? Esquece, você fala por essa... Oh, rapaz, desculpa, perdão, viu? Desculpa aí, amigão. É que eu tô achando... É, até daria pra vocês estarem juntos, mas... Ô, grande. Ô, grande. Você que tá... Você que tá vendendo aqui? Eu mesmo. Quanto que é a laranja? A laranja, limão ou a pera? A limão, a pera, sei lá. A pera é o... Oito? É, e a banana? A banana é oito a dúzia. Oito a dúzia? A dúzia? Prata, a nica. Tem qual? Tem prata, a nica? Tem as duas. Tem as duas? Tem as duas? Eu tô na praça... Como assim, na mão do casal? Ah, desculpa, vocês não estão juntos? Não. Ah, desculpa aí, é... Eu precisava ir na praça... Na... Como é que é? La Vital? Sabe onde que é? Próximo. Não, mas você tem uva passa? Você não sabe, amor? Não sei, mano. Não sei. Desculpa, eu... Não, você tá falando... Já chegou, já falando do casal? É porque eu achei que vocês estavam... Ele tá trabalhando, eu tô tentando comprar. Ah, eu achei que vocês estavam... Desculpa, achei que vocês estavam... É complicado, né? Desculpa aí, achei que vocês estavam juntos aí. Achei que fosse... Estacionamento. Não, não, não. Ele não curte, você curte? Eu não. Ah, então beleza. Não, não é mulher, pai. Só mulher? Ah, tá, então desculpa, beleza. Ah, ele não gosta. Perdão, então. É pra lá, né? Alô, valeu, eu não quero mais, não. Eu achei que ele tava te cantando. Eu achei que ele tava... Deleza, valeu, obrigado, viu? Vidal, Vidal... Eu não sei se o nome é Vidal. É, Sampaio Vidal? Acho que deve ser alguma coisa de Sampa, Sampa. É, Sampaio Vidal. Oh, desculpa atrapalhar a casalzinha aí. É, onde que pega o Terminal Vila Carrão aqui? Vila Carrão? É. É um ponto. A qual ponto? O que? Vidal, atrapalhar, casal, picazão. Vocês não tão... Pracinha, chuva, clima... Não, casal, picazão. Isso aí, pracinha, chuva, clima... Não, bicho. Vocês não tão junto, não? Não, eu só queria saber onde tá o Terminal Carrão. O quê? Passa aquele ponto ali? Qual cor que eu pego? Qual ônibus que eu pego? Mas eu não tenho nada a ver com ele de casa não. Tô pedindo informação, amigo. Ah, foi mal, mano. Achei que vocês têm um para, o ar íntimo. Opa, tudo bem? Beleza? Desculpa incomodar vocês aí, cara. Sabe o que eu ia te perguntar? Aqui, Passa Terminal Carrão? Passa, mano. Aonde que Passa Terminal Carrão? Então, Passa do outro lado ali. Do outro lado? É, do outro lado. É o verde e o azul, velho. É, Passa os dois? Passa os dois. Então demorou, então, mano. Porque eu preciso ir para lá, velho. Preciso ir para uma reunião ali. É, ele passou do outro lado ali. Mas aí era aquele ponto ali, então. É, era aquele ponto ali, da frente ali. Então, beleza. Só um minutinho, deixa eu perguntar para o rapaz. Vou lá para o meu ponto. Opa, gente. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Desculpa atrapalhar o namoro de vocês aí, relacionamento com eles. Como assim, mano? Desculpa, não tem um pouco de ônibus. Não entendi. Estava perguntando um pouco de ônibus. Ah, vocês não estão de nação? Eu tinha pedindo informação. Ele já estava em casal aqui. Ah, vocês estavam de romance, vocês dois? E você pediu informação? Eu pedi informação, mano. Ah, desculpa, gente. Eu achei que vocês estavam todos juntos aí. Não tem uma coisa não que é isso aí, velho. Porra, desculpa, gente. Não, foi mal, mano. É que vocês estão dois aqui, está meio chovendo no blog. Você chega de repente já perguntando... Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí que eu estava pedindo informação aqui, mas tem um pessoal dos namorados aqui. Eles estão brigando. Vocês não estão namorando? Vocês não estão namorando? Não é namoro? Não, eu estou desculpando. Os namorados é eles, não eu. Eu já falei, mano. Ah, você é namorado. Vocês não estão namorando, nem vocês estão namorando, nem vocês estão... Pera aí. E eu, pra eu e Carrefour, porque eu joguei, eu joguei no... Ô, grande, desculpa a pergunta. Desculpa eu atrapalhar o casalzinho aí. Onde que eu passo o termo de Vila Carrão? Atrapalhar o quê, irmão? O casalzinho, né? O casalzinho. Estou pedindo informação pro cara. Ah, eu também quero saber onde passa o termo de Vila Carrão. Bacana. Sabe onde passa? O Carrefour é aqui e o Vila Carrão passa aqui. Aqui nessa pracinha aqui? Desculpa aí, pode continuar aí. Oh, aqui eu estou te pedindo informação. O que que casal? Mas o que que deu na sua cabeça pra achar que a gente é casal? Ah, porque vocês estão conversando aí, bem pertinho aí. Oh, se liga. Se eu vou pro Carrefour, eu vou direto aqui? Sim. Tá noiado, irmão. Mano, mas o cara falou que o terminal Carrão passa lá em cima, velho. Então você pega ele lá em cima. Mas, porra... O senhor tá de carro? Eu tô a pé. O senhor tá a pé? Então você vai andar um pouquinho. Só desce essa rua de baixo da padaria, desce ela até o final da cidade no Carrefour. De frente. Pô, cara... Não tem outro termo. E você pode pegar o carro? Ela bate tanto lá em cima quanto nessa rua aqui, ó. Você tá procurando namorada aí? Não, não, tô vendo aqui que vocês estão curtindo aí. Um outro. Olha a pegadinha. 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 Olha a cara. Eu vim cavarando com a gente. Vai, eu vim gato. Desculpa aí, mano. Não, eu vim cavarinho. 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 Não, eu vim cavarinho aqui, mano. Vem cá, vem cá. Eu vim cavarinho aqui, ó. Chega aí, vem cá. É uma pegadinha. Chega aí, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. Cadê o nosso programa? Ó. Dá uma pegadinha, mano.